Olá pessoal, tudo bom? Quem conhece pano de microfibra para limpar piso? Olha, na realidade eu conhecia só esses para limpar as coisas, que é de 30 por 30 ali, né? Mas esses daqui eu não conhecia, aí eu comprei esse daqui e deixei para abrir para vocês verem como que é o tamanho, aqui fala que é máxima limpeza, super absorvente, quer dizer que ele tira toda a água do pano para poder passar no chão, para não ficar um chão molhado. Pessoal, não achei tão grande não, que fala que é 48 por 58, mas é assim, ó. Aí, ó. Mas dá para passar pano no chão, ó. São três, dois. Veio um verde, um rosa e um verde-limão. Pois eu falo assim, vale a pena ter isso aqui ou não. Vamos ver o outro agora. O bom desses panos é que é fácil lavar, não precisa tacar na máquina. Se passou um sabão, esfregou, solta toda a sujeira. Não fica aquele pano encardido, né? E esse aqui estava oito e pouco, cada três, assim, ó. Nas lojas são mais caro, né? Eu comprei no site do Magazine Luiza. Vem três, cada coisinha desse. Esse aqui é da Casa Ambiente, ó. Deixa eu ver como que é aqui. Esses daqui são mais mais grossinhos que aquilo que a gente compra nas lojas. Ó, mais grossinhos. Para limpar é melhor, principalmente para passar lustramóveis, ó. E é bom que lava facinho também. E os medidores que eu tinha falado, ó, deles, tem esse aqui, esse daí, que é 3 quartos, que corresponde a 80 ml. 120, 180 e 240. Que eu achei ótimo. E é isso hoje, gente. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, que eu não disse essa história com vocês. Dá joinha. Se gostaram, fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?